Temos aí o Bitcoin com uma boa flutuação para o dia de hoje, mas tem algumas coisas que você precisa ficar ligado aí no mercado cripto, porque talvez a gente tenha um momento aí de muita flutuação, desde uma flutuação muito negativa, que pode acontecer no curtíssimo prazo, e depois uma boa flutuação, onde a gente pode ter novas descobertas de preço para Bitcoin. A gente vai falar sobre isso no dia de hoje, a gente vai falar sobre toda essa flutuação que está acontecendo com o Bitcoin, onde já chegou a 70, voltou de novo para 68, e onde que estão as oportunidades? Porque nesse momento, por mais que a gente tenha muita flutuação, mas a gente tem oportunidade, independente de direção de preço, tá bom? Por mais que a gente tenha essa possibilidade de flutuação negativa antes da valorização, mas a gente tem a oportunidade aí com todas essas flutuações que estão acontecendo aí no Bitcoin, independente se é positiva ou flutuação negativa, tá bom? Quando a gente vem aqui para as notícias, para ver o que aconteceu com o Bitcoin agora no dia 29, talvez toda essa flutuação seja por conta da fala do presidente Donald Trump que aconteceu ali no sábado. Ontem tinha feito uma live falando sobre isso, sobre a fala do Donald Trump, onde ele falou sobre as reservas de Bitcoin que os Estados Unidos podem ter se ele vencer as eleições, e com isso a gente teve um movimento positivo para o Bitcoin. Obviamente uma flutuação ali no dia da notícia, porque a notícia já foi precificada, antes dele falar, a galera já se antecipou a essa fala dele, e a gente teve a flutuação positiva. Depois a gente teve a fala, mais flutuação, o mercado voltou bastante, depois voltou a subir, e hoje com a abertura de mercado tradicional, a gente teve a valorização com o Bitcoin chegando a 70 mil dólares por unidade. Porém, o fato do Bitcoin chegar a 70 mil dólares por unidade, a gente precisa ficar de olho também, porque é uma precificação ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá bom? Por isso que a gente observa também o mercado tradicional, e a gente vai falar sobre o mercado tradicional hoje. E mediante as precificações e o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente pode ver essa região, a região de 70 mil dólares por unidade, sendo uma região de resistência para Bitcoin no gráfico diário. Então, por isso, que qualquer medida que a gente venha a tomar aqui nessa região de Bitcoin, a gente precisa esperar a confirmação diária. Os gráficos subjacentes, como 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 1 minuto, independente do gráfico que você opera, você precisa dessa confirmação diária. Porque o gráfico diário, ele está mostrando aqui para a gente que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu nesse momento aqui, onde ele tocou duas vezes, e também nesses momentos passados aqui, onde ele tocou duas vezes, e todas as duas vezes que ele tocou, ele voltou. Então, a gente pode ter o Bitcoin voltando, tocando lá em cima de novo, em 70 mil, voltando, e enquanto ele não rompe, não fecha acima dessa região, ele não confirma esse rompimento. Então, por isso que precisamos esperar o rompimento dessa região, para que a gente tenha, de fato, o Bitcoin saindo dessa bandeira e dando continuidade no movimento, tá bom? Então, primeiro, fique atento a isso no Bitcoin. Luiz, eu posso observar o 4 horas e esperar algumas confirmações? Pode também. E vai ser a observação para pegar trades curtos, trades mais arriscados, tá bom? Então, olha o que está acontecendo aqui, por exemplo, no gráfico de 4 horas ou no gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora, ele está formando aqui um topo duplo. Ele chegou a ultrapassar previamente essa região, só que ele não conseguiu segurar acima, ou seja, ele não conseguiu confirmar para a gente que ele estava rompendo no 1 hora, para romper no 4 horas, para segurar acima e romper também e confirmar no gráfico de 1 hora. Ele não está conseguindo fazer essas características. Ele voltou para baixo, voltou até abaixo dessa região aqui, confirmando esse topo duplo, e voltando provavelmente para 68,200 ou até mesmo um pouco mais. Pode vir para 67 de novo, tá bom? Isso é ruído de curto prazo. Para quem está comprando, não deveria se preocupar com isso, porque isso é ruído de curto prazo. E por mais que ele volte para 63, por exemplo, como tinha falado no início do vídeo, onde a gente pode ter sim essa flutuação negativa, a partir do momento que ele voltar no gráfico diário e segurar abaixo dessa região de 68. Isso pode acontecer, ele vai caracterizar uma absorção das compras, ou seja, a pressão vendedora está sendo forte o suficiente para suprir todas as compras e segurar abaixo dessa região que era para ser uma região de suporte e não está servindo como suporte. Então, ele simplesmente pode voltar aqui para 63. Por que não se preocupar para quem está montando carteira? Ou para aquela pessoa que está pegando position trade, trade longo, trade de 4, 5, 6 meses? Eu não acredito que seja uma região para se preocupar, porque além dos fatos positivos que está para acontecer nos Estados Unidos, como, por exemplo, diminuição de taxa de juros e eleição, graficamente, ele aponta para a gente que, mesmo que isso aconteça, ele pode voltar até 63. Se romper, aí cai lá embaixo, tá bom? Ainda continua existindo essa possibilidade. Mas acredito que suporte seja aqui em 63 por questão temporário, por questão do tempo. Em que momento de mercado a gente está? Qual que é o tempo? O que está acontecendo agora? Ou o que vai acontecer para o próximo mês? São dados positivos ou negativos? São mais dados positivos do que negativos. Então, ele pode segurar aqui nessa região e, quando voltar, talvez a gente tenha o rompimento e a flutuação positiva. Então, não é um momento para preocupação se voltar aqui até 63. É um momento de preparação. Você precisa estar preparado para isso. Porque, se acontece aqui essa volta de Bitcoin para 63, o que vai acontecer é que Bitcoin vai cair, a partir de então, aproximadamente 7%. Só que 7% no Bitcoin, com o Bitcoin ganhando dominância no semanal, a gente está falando de uma queda que pode chegar a 10%, por exemplo, nas altcoins. Ethereum pode continuar caindo. DOT pode voltar a cair, como caiu muito na semana passada. Outras altcoins, como a VAX, como, por exemplo, o FET, que agora já não é mais FET, é ASE, FTM, Solana. Muita gente me perguntando sobre Solana e está subindo muito o Solana. Mas, se o Bitcoin forma aquela característica e volta para 63, a gente pode ter uma correção aqui no Solana, por exemplo, a 53% de FIBO, confluindo aqui com essas regiões de negociação anterior, aqui em 157. Tá bom? Então, isso pode acontecer, ele pode formar uma estrutura de alta, assim como pode acontecer lá no Bitcoin, e volta para romper resistências anteriores. Então, esse é o momento de mercado que a gente está. É o momento de preparação. Eu sei que, se o Bitcoin voltar para 63, o Solana, por exemplo, vai voltar lá para as regiões de 57 a 59. O que eu faço? Eu vou utilizar isso como oportunidade para acumular um pouco mais. Solana, Luiz, eu quero comprar mais Solana, você me recomenda Solana para estar comprando? Primeiro que eu não posso recomendar nada, eu só posso fazer aqui o que eu faço. Eu só posso mostrar para você o que eu faço. Eu não tenho Solana, não estou comprando Solana, já falei os motivos pelos quais eu não tenho e não estou comprando, principalmente agora com a possibilidade de não sair ETF de Solana, já expliquei isso para vocês aqui em vídeo, tanto em vídeo quanto em live, e então eu não estou comprando Solana, tá bom? Mas existem outras altcoins que vão te dar oportunidade, como, por exemplo, o DOT, o FTM, outras altcoins grandes, tá? Não necessariamente você vai buscar oportunidade em altcoins pequenas, altcoins com 10 milhões, 20 milhões de market cap, não precisa disso. Tem altcoins grandes e promissoras que vão te dar oportunidade, como, por exemplo, o Chainlink, o Atom e várias outras altcoins promissoras que a gente tem aí no mercado nesse momento, tá bom? Então, é um momento de preparação. Fique atento, porque isso pode acontecer. Eu estava esperando pegar um trade aqui no gráfico de uma hora, por exemplo, esperando aqui essa confirmação, esperando esse rompimento aqui nessa região. Porém, veja o que aconteceu. Ele simplesmente ultrapassou e não conseguiu segurar cima. Dá pra mim entrar? Não dá, porque ele não está conseguindo segurar cima. Não houve pressão suficiente. Não teve pessoas o suficiente comprando pra segurar o preço lá em cima. Então, ele só tocou nos 70 e já voltou com tudo. Dá pra mim entrar nessa situação? Não entro. Eu espero ele voltar de novo. Quando que ele vai voltar? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Não sei. Mas ele vai voltar algum dia. E quando ele voltar, aí sim, a gente pega essas oportunidades aqui em trade curto ou aumenta a nossa exposição em position trade. Tá bom? Enfim, pra Bitcoin, é isso que eu estou atento, é isso que eu estou de olho. Para Ethereum, como falei pra vocês que ia trazer a atualização diária aqui sobre ETF de Ethereum, eu observo que o Ethereum, na semana passada, a gente teve uma depreciação muito grande, um despejo muito grande ali através da Grayscale, superando todas as outras gestoras. Não saiu ainda a atualização de hoje. A de hoje vai sair amanhã. Amanhã eu passo pra vocês o que está acontecendo, mas a gente já consegue ter uma prévia do que está acontecendo através do ativo em questão, através do ETF mesmo, tá? E o ETF da Grayscale, por exemplo, abriu o dia de hoje, abriu o semanal em alta, em um gap de alta. Olha o que aconteceu. A gente teve o fechamento aqui em 27, abriu lá em cima em 28,50. Ou seja, uma valorização de 2,8. As pessoas não estão despejando nesse momento. Está acontecendo a queda, está voltando um pouco aqui para o dia de hoje. É importante a gente ver a Grayscale, ou as pessoas que detêm o ETF da Grayscale, segurando aqui nessa região pra fechar ali no positivo. Fechando no positivo, a gente não vai ter um despejo. Por quê? As pessoas não venderam tantos ETFs que vai acarretar em venda do ativo, tá bom? Então, é importante a gente acompanhar essa lógica. Fechando no positivo, a gente vai ter as pessoas segurando o ETF, onde a gestora vai precisar segurar o ativo também. Ou, talvez, comprar, se for o caso. Tá bom? Então, vendo aqui, a gente já tem uma prévia positiva. Não foi como esse dia aqui, que foi o maior despejo da Grayscale, saindo aqui dessa região de 28 e fechando o dia aqui em 26. Uma queda de 7% no total, que foi os despejos anteriores. Tanto esse despejo aqui, quanto o despejo do dia 25, se não me engano, tá bom? Então, a gente já tem uma prévia positiva aí para o ETF, para o curto prazo. Quando a gente vem aqui para a acumulação das gestoras, como, por exemplo, o Grayscale, a gente tem a Grayscale já despejando aproximadamente 300 mil etéreos. A gente tinha a Grayscale com 2.9, atualmente com 2.6 milhões de etéreos, despejando algo em torno de 300 mil etéreos, tá bom? Então, é isso que a gente vai acompanhar aqui no canal, todos os dias. Vai ser importante acompanhar isso daqui, porque vai mostrar para a gente o momento em que o mercado sai de um Bitcoin Season, um momento de Bitcoin, para uma Outcoin Season, um momento das Outcoins, que seria a estabilização de toda essa pressão vendedora que está vindo aqui para o etéreo, que acaba acarretando e impactando em todas as outras Outcoins, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, porque isso ajuda o canal a estar crescendo e faz com que o YouTube espalhe esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve aí, porque eu estou aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Foi.